E basta você me ligar, e eu vou correndo te contar Basta você me ligar, e eu vou correndo te contar É isso aí galera, eu sou Leilton Filho, convido a vocês Pra estar comigo com Alexandre Oliveira amanhã na Chopperia Mix Pra que essa tarde me ensaia a partir das 10 horas da noite Gente, não esqueça, amanhã na Chopperia Mix, a partir das 10 da noite Tem a festa da minha ensaia, vai ser top galera Eu, Alexandre Oliveira, junto com vocês, beleza? Então bora curtir, e bora cansar porque é festa E basta você me ligar, e eu vou correndo te contar Basta você me ligar, e eu vou correndo te contar Valeu galera!